Eu vou receber, por um bate-papo televisivo e cheio de arte, essa artista que eu tenho paixão. Por quem eu tenho paixão? Que, embora tenha apenas 20 anos de idade, já tem 40 de estrada, de carreira, e uma infinidade de papéis na televisão, no teatro. Então, pra gente começar muito bem a nossa sexta-feira, vamos rever esse papel formidável em que ela atuou em Pantanal. Eu acho isso antológico. Renacão? Zé? Você quer falar comigo, Zé? Dos anos 70 até hoje, foram mais de 30 novelas, em que ela já foi muitas mulheres. Como Rita, Gigi, Celina, Amélia, Odete, Tosca, mas sendo sempre ela. Olha, eu tô honradíssimo com a presença dessa moça aqui, por quem eu tenho tanta admiração. Jussara Freire, venha cá, meu querido amor. Ó, que coisa mais linda do mundo você. Boa, meu amor. A última vez que nós nos vimos, assim, em entrevista, você tinha um programa, pode ser no Zácaro? Pode, era na Record. Isso, aí eu entrei, ele falou assim, esta mulher é roxa. Eu morri de vergonha, porque tinha aquela história, tava acabando de fazer Pantanal, e veio essa história da mulher roxa, que você ficou sabendo. E aí, hoje eu tava vindo pra cá e falei assim, eu já não sou mais uma mulher roxa, eu só sou uma senhora lilás agora. Pelo amor de Deus. Cacilinho, um beijo, querido. Não, a gente mostrou a Filó, né? Pois é. A Filó de Pantanal, que é uma coisa absoluta. Eu falei, isso é antológico, né? E foi crescendo dentro da trama, o Rui é meu querido amigo. Que poeta, né? E ele tinha paixão por essa personagem, e não foi só por ele, foi pelo público também. Foi, foi um personagem que foi devagarzinho, foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí, de repente, eu me lembro quando a última cena da novela, essa querida Filó, que me acompanha, de vez em quando eu olho, ela tá por aqui ainda. Sentada naquela cadeira de balança, com seus cabelos grisalhos, não tão grisalhos como esse. Mas tá lindo. E aí, e ela dizia, porque todo mundo vê o meu Zé, por que que ele aparece pra todo mundo, só não aparece pra mim? Que tão bonitinho. É, lindo demais. Você esperava aquele sucesso todo? Não, não, porque ninguém esperava, a gente tava lá no Pantanal e não sabia que era sucesso, isso que era maravilhoso. Nós estávamos dentro do Pantanal. É, porque era feita a novela, era feita lá, é verdade. É, então a gente não sabia que era sucesso, não tinha televisão lá. Não tinha luz elétrica. Não tinha, a gente estava... Não tinha Facebook. Não, não tinha celular, não tinha nada. Era verdade que tinha um rádio. E aquela história de falar com o Ari pelo rádio era, era nossa, o nosso meio de comunicação era pelo rádio, né? Eu só fui saber que era sucesso. Um dia que eu voltei pra São Paulo, meu filho Caetano, que hoje tá com 37, né? Porque ele tava com 11 pra 12. Nós fomos até a loja que não existe mais, eu posso falar? Porque ele não é mais o Merchandise, o Mappin, o Itaim. Essa loja era da avó da minha mulher. Olha só como você... Da Kika. Gente! Era da avó da Kika, a avó Félia. Então, aí eu fui ao Mappin, tô lá no Mappin comprando uns agasalhos pra Caetano de escola, daqui a pouco, escutei, afiló, 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 afiló. Falei assim, gente, será que eu filmo os pássaros? Esquetei, ó, afiló, afiló, afiló. Quando eu olho, era tanta gente derrubando o arara, juro, eu nunca tinha visto isso. Aí acho que eu fui a única pessoa que consegui fazer uma compra no Mappin, através do gerente sentada numa sala, comprei o que tinha que comprar, me enfiaram no elevador que tinha, aí eu desci e fui pra cá. Aí que eu descobri que era sucesso. Ai, que bacana. E você sabe o que foi nessa novela que eu descobri que eu era bonitinha? É, menino, verdade, eu não sabia que eu era assim, uma coisa assim, que as pessoas, que os meninos gostavam. Os meninos gostavam. Você não sabe, eu posso falar agora, né? Já falou da loja da avó da Kika, agora eu vou falar também. As pessoas falavam outras coisas de você. Falava, e eu não sabia. Esta gostosa, é o que eu mais ouvia, não era, Nilton? Essa gostosa, Jussara, gostosa. Então, agora, nesses mais de 40 anos... 43, acredita? Embora tenha apenas 25 anos de idade, mas você fez muitas mulheres. Eu citei algumas que eu me lembrei. Mas existe um papel dos sonhos, Jussara, pra você? Pra fazer ainda? É, pra fazer ainda. Não, não existe. Eu acho que não. Passinho grande... Eu acho que passou uma época de ir em teatro que eu gostaria muito de ter feito a rosa tatuada. Ah, que texto, hein? É, mas agora a idade já não permite, porque ela teria uns 40 anos. Eu tô com 6.5. Mas você passa por 40 anos. Ah, nossa, como esse homem me ama, meu Deus do céu. Kika, olha o que ele tá falando. Não, não dá mais pra fazer. Mesmo sendo teatro, não dá. Mas é uma peça que essa, realmente, eu gostaria muito de ter feito. Mas não, infelizmente, não deu. E em televisão, eu acho que tem papéis que ficaram marcados, assim. Que eu gostei muito de ter feito. E que não terão, talvez, a repercussão que tiveram. Como filó, indiscutivelmente. Ah, sensacional. Trabalhei com o Newton. Fizemos uma coisa maravilhosa. Engaramos 6. Eu vi a Denise, que delícia. Fizemos irmã, eu vi. Ela veio ontem. Maravilhosa, eu vi. Ou seja, assistiu o programa. Maravilhoso. Você sabe de uma coisa? Eu falei com o Newton a respeito disso. É a única novela que foge da história do Folhetim. E que é, na verdade, uma saga de família absolutamente verdadeira. Quer dizer, a ficção, porque é um texto escrito. Mas aquilo foi a coisa mais verdadeira que eu vi até hoje em televisão. Então, Lino, e você sabe que eu tive o prazer de fazer as duas épocas? Eu fiz a Orga em 77 e depois eu fiz a Clotilde em 94. E o Paulinho Figueiredo, o tão querido, que fez também o Zeca, marido da Orga. E depois o Almeida, o apaixonado por Clotilde, na fase em 94. E foi muito engraçado, porque eu acho que o Newton deve lembrar disso. Que acho que foi uma novela, Era Moisés, que a gente conseguiu na época, de tanto que o público pedia, a gente mudou-se o final da Clotilde. A Clotilde, nessa versão, acabou ficando com o Almeida. E porque ficou um casal tão carismático, tão querido, que o público não queria, como é na história original, que eles se separassem por ter sido um homem desquitado e ela, pelas condições da época, não poder aceitar esse casamento. Então, foi uma coisa fantástica poder. E Newton, você sabe, é onde ele entra, né? Mata a saudade, Tata. Roda aí, que eu vou matá-la do coração agora. O que é que é agora, pelo amor de Deus? Ai, que lindinha. Aqui você vê melhor, ó. Sem saber que a casa não estava toda quase. Ó, vocês não contaram da última prestação pra ele? Não tive coragem. Ele saiu do hospital tão feliz, tão cheio de esperança. E depois, foi tudo tão rápido, né, Clotilde? Aconteceu tão de repente. Ele morreu longe de mim. Bobagem que você tá falando. Você tava lá ao lado dele o tempo todo. Não. Mas não fui eu quem o ajudou, quem o socorreu. Nós não tivemos tempo nem pra uma despedida. É, quem sabe não foi melhor assim, né, minha irmã? Pelo menos ele morreu achando que tinha deixado essa casa aqui por seis. Achando que tinha feito alguma coisa de bom na vida. Imagina. Nossa. Que coisa mais linda, né? Não, o texto era maravilhoso. Doído, doído, o tempo inteiro doído esse texto, impressionante. Mas depois de contar, tinha um bastidor fantástico. Tinha, né? A gente ria muito, era muito, muito, muito engraçado. Quem dirigia, acho que o Henrique Martins dirige-se. E eu me lembro que ele falava assim, eu nunca mais gravarei uma novela com você, Irene, no mesmo canal, quiçá na mesma cidade, nem no mesmo país. Porque não dá certo. A gente me bagunçado. Como era muito pesado o texto, a gente brincava muito, a gente ria muito. Era uma delícia. Mas em contrapartida, quando você fez Belíssima... Belíssima foi fantástico. Aí já é uma outra... No início de abril. Como é que é o nome do seu filho? Fladson. Fladson. Fladson mesmo. Fladson era... Era gago, era tartamudo, né? Não pode... Você era uma fofoqueira de... Pois é. Era fantástico. E ele era gago. Agora diz que não pode mais falar gago, que essa história de politicamente correto me enche um pouco com paciência. Não, como enche? É todo mundo. É isso? O mundo ficou chato. Muito chato. O Brasil ficou chato. Não pode falar nada. Não pode fazer nada aí, ó. Olha aí, cabelos negros, como a asa da graúna. Ai, que coisa... Não é? Não é? Eu não sei qual é a grande chave para se fazer uma comédia, porque você sai de uma coisa absolutamente dramática, mas isso com uma densidade psicológica brava e, de repente, uma comédia dessa. Mas sabe o que eu tenho... Eu não acho, eu tenho certeza. Eu acho que você só faz bem uma comédia se você fizer no que nós atores chamamos de chave do drama. Se você realmente acreditar naquilo, não precisa ser assim, ah, agora vai ser engraçado, todo mundo vai rir. Ninguém ri. Agora, se você fizer na chave do drama, fica denso e fica engraçado. Se eu caio em uma casca de banana, todo mundo vai rir. Mas para mim foi uma tragédia, doeu. Então, eu acho que quando você faz a comédia na chave do drama como absoluta verdade, aí a coisa flui, flui e eu acho que chega para os espectadores. Interessante isso. Tata, você disse que queria mostrar o quê para mim, que eu não ouvi? Ah, você veio de Santos uma vez, com uma caravana. Ah, foi. Hoje eu contei isso para você lá há 20 minutos. Na Excélsia. Foi a primeira vez na minha vida, eu estava morando em Santos, eu sou paulista, paulistana. Eu amo São Paulo. Eu também, bem-vindo ao clube. São Paulo, você é o mesmo exposto desse país. Adoro São Paulo. Não é? Adoro. E aí eu vim para São Paulo, eu não sei por que, eu morava em Santos, conseguimos vir para Santos, para São Paulo, para assistir na Raquel Có. E eu estava assim na terceira fila, e ele ali, ali. Já pensou a coisa, mas isso justifica uma carreira, fala a verdade. Mas foi, olha, seis anos de diferença naquela época era muito, você era absolutamente inatingível. Impossível. Era, e é engraçado, porque eu não... Eu estou com 71. Eu estou com 65, seis anos de diferença. Meu Deus do céu. Então, foi uma coisa fantástica. Porque foi a primeira pessoa pública e da área artística que eu vi na minha vida. E engraçado, porque eu me lembro que eu não me encantei apenas pelo Ronifon, o príncipe. Eu me encantei por todo aquele mundo que eu conseguia ver por trás daquilo lá, que eu nunca imaginei que eu fosse ver. E a minha primeira novela, que foi Venha Ver o Som Nascer na Estrada, olha só, quase um texto, né? Um título. Que era da Leila Sossão com direção do Antunes Filho, foi na Record dos Machado de Carvalho. Olha, a mesma cara. E aí eu me lembro, quando eu entrei, que eu pisei a primeira vez na Miruna, você não fazia o programa lá. Não, eu fazia na... Mas eu me lembro, era na, acho que era na Augusta, pode ser isso? Não, eu fazia na Consolação. Consolação? Número 2008. Ah, então. E aí eu me lembro... Hoje é uma loja de lustros. Isso, isso mesmo. E eu me lembro que quando eu entrei na Record a primeira vez, eu falei assim, meu Deus, pra mim era tudo a mesma coisa, né? A Record dos Machado de Carvalho, o show que eu tinha visto com o Ronifon, porque, puxa vida, eu não gostava da Jovem Pan, eu era uma garota esquisita. Da Jovem Pan, não, da Jovem Guarda. Mas eu era uma garota esquisita, porque eu gostava do Ronifon, que ele era diferente daquela, de tudo que tinha da Jovem Pan. Uma coisa que mais me incomodava, durante muito tempo me incomodou muito, o Ronifon da Jovem Guarda, eu nunca fui da Jovem Guarda. Eu nunca pisei lá. Não que eu tenha alguma coisa contra, mas eu não tinha nada a ver com aquilo. Mas o Ronifon da Jovem Guarda. Porque eu sugi na mesma época. Ah, é verdade. Foi por isso, né? Bom, 2012, 2012 você retornou à TV Record com máscara. Não, foi um pouquinho antes. A primeira ida para a Record foi com uma coisa fantástica do Marcinho de Moraes. Foi Vidas Opostas, que eu fazia uma líder de comunidade, que agora hoje é comunidade, não pode mais falar favela. Não, não pode, é politicamente incorreta. Mas eu fazia uma chamada a Carmen e ganhei o APCA. Que esse é o grande prêmio, ainda é. É, eu ganhei o APCA com o Pantanal e ainda, e também com Vidas Opostas do Marcinho de Moraes. E eu posso te contar um segredo? Todos. Ninguém vai ouvir. Eu tenho uma paixão platônica, platônica, por Francisco Brennan. Esse cara é o máximo também, né? Então, eu estou lá, lá no Recife, vendo aquela obra. Você foi lá no ateliê dele, foi na casa? Não, você não sabe. Eu estou passando por lá, passeando, da repente eu vejo aquela, aquele ser, aquela criatura, aqueles cabelos brancos, aquela barba, aquela bengala na mão. Hoje eu estava fazendo a introdução do Picasso e eu me lembro que na época, quando eu vi Francisco Brennan, há uns 10, 12 anos atrás, eu pensei, se esse homem falar assim, fique aqui como minha escrava, eu ficarei. Eu fico aí, porque eu fiquei absolutamente apaixonada por ele, apaixonada por ele. Eu já tinha visto, já tinha me apaixonado pelas obras, quando vi o autor, aí você não sabe o que aconteceu, ele olhou para mim, fez assim com os óculos. Eu lhe conheço? Eu falei, claro que não. Quando a voz não saía, né? Claro que ele não me conhece, não deve ser uma pessoa que vê televisão ou deve ter visto, assolou, sei lá, as energias se cruzaram. Ele falou assim, gostaria de ver meu ateliê. Eu falei, eu quero, agora vou. Eu não sei se eu falei ou se saiu alguma palavra. Eu sei que fiquei perto de uns 40 minutos dentro do ateliê dele, ele me mostrando as coisas assim. E aí, saí de lá e fiquei, juro por Deus, uma semana com uma saudade de mulher. Eu falo, então hoje eu tenho, eu posso dizer publicamente que a minha grande paixão platônica é Francisco Brennan. Até quando eu vejo... Eu acho mega, mega. E aí, o que que acontece? Quando eu vou ganhar o prêmio da PCA, de quem é o troféu? Olha aqui. Idealizado por quê? Por Francisco Brennan. Ah, pronto, né? Justo, o mercado televisivo hoje vive numa constante mudança. A gente tem esse câncer monumental que é a audiência, minuto a minuto, que estraga tudo, acaba com o conteúdo, arrebenta com a vida de todo mundo. Mas você é uma forte defensora da classe de artistas, de atores. Como é que fica essa questão do vínculo com a emissora, direito de imagem dos artistas? Isso é uma confusão, hein? Eu acho que a gente nunca foi bem assessorado nessa época, nesse quesito, inclusive. Eu acho que, acho, não tenho certeza, que é uma coisa que deveria se parar, mas infelizmente a gente não tem um sindicato ativo e não tem uma classe unida. A gente não tem. Porque eu acho que seria um momento agora das pessoas se unirem e rever isso. Porque, por exemplo, não pode... O que está acontecendo agora, eu acabei de fazer uma novela belíssima do Gustavo Reis, chamada Escrava Mãe. Acho que eu posso falar isso, não tem problema, né? Pode, pode. Pela Record. Pode, lógico. E acabei, eu tinha um contrato por tempo com a Record, que acabou dia 3 de dezembro, a novela também acabou de gravar dia 3 de dezembro. Era para ter ido ao ar dia 11 de novembro e até hoje não foi. E o que acontece? Não há interesse de outras emissoras a chamarem um ator que está vinculado ineditamente num outro produto. Infelizmente, eu, por exemplo, eu tive um, vamos dizer assim, entre aspas, um convite do Luiz Antônio Rocha, que é um diretor lá de elenco da, produtor de elenco da Globo, me sondando para fazer o Velho Chico. E infelizmente eu não podia. E agora, por exemplo, a novela que agora, nesse mês de abril, já não vai mais, vai em maio, e pelas minhas contas eu ficarei sem trabalho em tempos bicudos, que estamos vivendo nesse tempo de crise, até o final do ano. Porque não se está produzindo teatro. Não, está muito difícil. Não é? Porque a primeira coisa que o ser humano corta em época de crise, em época de recessão, é o lazer. Exatamente. Então, o único lugar que eu poderia estar trabalhando e pagando o meu condomínio agora seria na televisão. Isso só vai acontecer o ano que vem. Se Deus quiser. Talvez ele queira que aconteça antes. Não sei. E talvez, em televisão, eu acho que fica difícil, né? Fica difícil uma... Não sei. É muito mutável essa coisa, corre demais, vira, é uma celeridade, é uma confusão. De qualquer maneira, que placa é essa que você tem na mão? Por que isso aí? Isso é... Já estourei tudo? Encerra? Já estourei tudo. Aí eu volto, posso voltar? A hora que você quiser. A hora que essa casa é sua. Aí eu vou voltar. Então você volta e fica na televisão comigo. Isso, eu vou fazer... Eu vou fazer... Não tem o que é? Chacrete? Não é mais... Quando a gente chega, não. Vou fazer a Ronizete. Jussara, obrigado, meu amor. Obrigado, meu amor. Não é pra você. Obrigado por ter me... Obrigada, Caçulinha. Obrigada. Obrigada, beijo de todo mundo. Obrigada, Newton. Tá bem? Sai lá, viu? Obrigada, eu vou fazer... 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 Obrigado.